M.K. não para Linda, que saudade de você, garota Ai, que saudade, que bom Nossa, gente, eu tô me sentindo privilegiada M.K. 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 Pessoal, já estou começando o meu CD novo A gente já fez a base e hoje é dia de back vocal Produção do meu maestro Jairinho Banhães E a gente tá aqui na Reuel E vai sair um trabalho lindo porque M.K. 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 Estou muito feliz com o repertório, eu tentei trazer a essência da Cassiane e eu tenho sempre essa preocupação da atmosfera, porque não é só a música, não é simplesmente reunir uma galera, não são os músicos tocando, mas sim a atmosfera que dá em você gravar uma base. Por isso eu faço questão, é um critério que eu tenho de trazer os músicos para tocarem juntos, para poder estar fazendo essa composição. Isso é muito importante por causa desse calor, é isso que traz vida à música, porque na verdade a música mexe com a alma. A gente canta a música para a alma, através do espírito, para poder trazer isso para que o povo possa entender o que é Cassiane. Então está sendo muito legal para mim estar produzindo esse CD, as músicas estão boas, a sonoridade está muito boa, Cassiane está cantando pra caramba. Eita Jesus! Está tudo muito bom, está tudo muito legal e Jairinho aí fazendo o que Deus chamou para poder fazer. Eu sempre digo o seguinte, Davi foi rei, mas nunca deixou de ser músico, então eu tenho hoje um propósito de estar pastoreando, mas a música é a minha essência. É isso, está fluindo! Está fluindo, entendeu? Um back vocal maravilhoso, os músicos estão tocando bem pra caramba, então pode esperar aí um CD-saço. Amém! Eita glória! Quando você me adora, eu me levanto do meu trono. Quando você me adora, quando você me adora, eu derroto o inimigo, quando você me adora, meu filho. MK não para, para!